As empresas tomam emprestado o dinheiro para fazer aquilo que o Estado diz, que não teria dinheiro para tocar. Assim como ocorreu com a audiência do metrô da minha guarda, o governo que está aqui vai tentar fazer dessa audiência uma farsa inteira com isso que vocês estão arrumando aqui. E todos aqui na profissionalidade de São Paulo, essa audiência pretende ser o Fábio como uma melhor forma de ver para avançar com o projeto que vocês publicamente colocam, que já está dado, que já está dado. A gente aqui vai discutir. Um projeto que foi definido entre o governo do Estado e o grupo INNX, do senhor Edmatista, e que prevê entre olhos assim a destruição da escola, dos equipamentos esportivos e da aldeia Maracanã. Nós cobramos respeito à nossa voz, estamos aqui para afirmar qual o Maracanã que queremos, que é um espaço público, que sirva ao esporte, à saúde, à lazer, à cultura e à educação da população como tem servido por ano. Não vamos...